Música Beleza galera, aqui é Vamo pra mais um vídeo pro canal Estamos finalmente jogando BF4 tão esperado E eu tô trazendo aqui pra vocês já essa parte do menu onde a gente consegue selecionar a nossa categoria A gente configura aqui tudo de jeitinho Eu já vou jogar de assalte e vamos sem mais conversa, vamos partir pra partida Beleza galera, já estamos na partida aqui Nossa mano, eu tô emocionado velho, eu tô jogando BF4, nem acredito E a gente já pode ver uma grande diferença no design de todo o jogo É bem diferente Eu infelizmente não tô jogando em tudo no máximo Mas tá rodando por enquanto normal, tá dando vários problemas também nos servidores O pessoal tá reclamando bastante Porque é o beta, ainda mais que é o primeiro dia Deve ter muita gente querendo jogar aqui Então complica um pouquinho a nossa vida Mas vamo lá A gente já tá vendo aqui o cenário, já tá todo destruído A gurizada já botou tudo abaixo aqui Sem dó nem piedade Ah lá, a gente já explotou um helicóptero Pelo que eu percebi também só tem um mapa, né E o problema de dar algumas travadas referente a LCB É, tá no rosto, mano Quase que eu fui pro saco Será que a gente consegue acertar? Uou, acho que não, acho que não Ali, já apareceu um correndo Vamos ver se a gente vai matar um Não Vai Morre Uh, uh, uh É brutal, matamos de tanque, velho Oh, que lindo Ó o moleque ali Vamo atirar nele Vamo matar tudo, velho Vai, 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 vai Não, não tô acertando, mano Será que ele... Será que ele não morreu, velho? Tá de brinx Isso aí, a gurizada tá alucinada Ali tem vários Já matamos mais uns Aqui agora engrenou Com o tanquezinho, hein Vamo espotando aqui, ó Ó Então vamo dar... Ó, já vamo calcular Já vamo acertar aquele tanque lá na frente Aqui, ó Friamente calculado Babum Vamo destruir aquele tanque ali na frente Ele já vazou Correndo, apavorado Ó Dá um tiro aqui, ó Calculado Nossa, o cara é muito monstro No BF4, velho Que que é isso? Nada, não foi sozinho Ó, morreu aqui Uou Já foi mais um pro saco Mais um pra nossa conta Ali Isso aqui, vou atropelar Uh Eu sou bandido Aqui é carmagedon, velho Aqui é carmagedon Pra que atirar, velho Vou atropelando Ó, já vamo capturar essa bandeira Ali, ó Ali, moleque, ali Uh, headshot Vamo ver aqui os outros botões Que a gente tem A gente tem Aqui ele larga O kit médico Deu uma diminuída Pelo que eu percebi ali Ali, ó Ah, é o manequim Não é o cara Ai, 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 ai Tem gente atirando lá da rua Deixa eu atirar lá Ó, quase que eu matei Deixa eu recarregar Deixa eu recarregar Já tô capturando aqui Falta bastante, por sinal Vamos jogar lá fora Lá na rua Tô quase capturando Esse lado aqui Vou ficar escondido aqui Já que não aparece muita gente Nossa, me desligaram Olha, já tô aqui Tô perto de um tanque Vou jogar aqui, ó Bazuca Uou Destruiu o tanque, velho Menos um pra incomodar Aqui na volta Uou, terminou essa partida E vamos ver como é que é o finalzinho aqui A musiquinha é clássica Épica De sempre Tudo destruído pra variar E aqui os nossos pontos, né As habilidades que a gente conseguiu aumentar Show de bola Curti bastante, pessoal O jogo Por mais que esteja dado umas travadinhas O meu PC eu sei que não é muito bom Mas eu achei bem bacana E espero que vocês tenham gostado Deixar seu like favorito Que em breve a gente traz mais gameplay de BF4 Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E fui! Tô cedo aqui, velho Tô ali inimigo Foi, amigo Acabou meu voida com os tiros, não Vamos saindo aqui no planador Planador Tcharam 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 Tcharam